Uma maneira de trazer mais equilíbrio à vida, por Shanta Gabriel. Estamos utilizando a sabedoria compassiva e atemporal das mensagens de Gabriel para fornecer uma visão e inspiração que podemos aplicar todos os dias de nossas vidas. Esta mensagem do Arcanjo Gabriel está nos encorajando a aprender como trazer equilíbrio e receber mais graça em nossas vidas, em todos os níveis. A mensagem do Arcanjo Gabriel para esta semana é, abre aspas, uma maneira de se equilibrar interiormente é permitir-se amar e ser amado, fecha aspas. Em meio à energia forte e frequentemente caótica que todos vivemos, o equilíbrio se tornou uma de minhas experiências mais desejada. A mensagem desta semana está me lembrando que me permitir receber amor é tão importante quanto dá-lo. Com que frequência evito um elogio sincero? E aqueles momentos em que por motivos diversos meus canais de recebimento estão fechados para aqueles que querem me apoiar? Frequentemente acho muito mais fácil dar amor aos outros do que me permitir recebê-lo. Mas esta mensagem me faz questionar essa prática. Se estou mais focada em dar, isso não bloqueia o fluxo de receber? E quando começo a pensar em todas as outras formas que posso estar impedida de receber, como o fluxo das finanças ou da criatividade, isso torna-se muito mais importante do que deixar de lado um elogio bem-intencionado. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de bloquear o fluxo de energia de apoio em nossa direção. Receber graciosamente o apoio que está sendo oferecido é uma forma importante de demonstrar gratidão à generosidade no fluxo universal do bem para comigo. Quando estou disposta a receber, meu coração se abre para novas oportunidades de receber mais amor e apoio em todos os níveis. A maior descoberta para mim foi descobrir que amar a mim mesma acaba sendo a maneira mais poderosa e rápida de me trazer de volta ao equilíbrio. Não me sinto bem quando estou fechada para receber. Não tenho a energia de que preciso para fazer o que amo e o que mais me levaria. Uma das minhas afirmações favoritas de longa data é Agora permito-me ser amada e apoiada em todos os níveis. Em tempos de resistência ao fluxo, muitas vezes é difícil lembrar, mas o poder de abrir meu coração para mim mesma é a chave para voltar para o equilíbrio dentro de mim. Um alinhamento com meu eu divino é um momento mágico que abre os canais. Ao manter minha intenção de acesso vertical a Deus por meio da oração e da meditação, isso me traz de volta à profundidade do alinhamento que anseio. Também é importante permitir que esta luz esteja ativa em meu corpo físico. Estou aqui para incorporar minha divindade, trazendo o céu à terra, permitindo que a luz de Deus trabalhe em mim e através de mim. É essencial para minha felicidade e necessário para o propósito de minha alma estar alinhada com a luz divina através do âmago do meu ser. Preciso estar consciente o suficiente para permitir que esse fluxo de energia da fonte trabalhe em minha vida. Quando eu faço isso, trago vitalidade, bem-estar, beleza, criatividade, abundância e, claro, equilíbrio para todas as áreas de minha vida. Tudo o que faço tem essa intenção de alinhamento em sua base. No fundo, eu sei que o amor é minha força orientadora e viver com o meu coração é a chave para o equilíbrio. Quando venho deste lugar, a energia que sinto dentro de mim me ajuda a lembrar que estou conectada à minha alma e fazendo o trabalho que vim para a Terra fazer neste momento. Oração Presença divina Obrigada por abrir meu coração e mente para receber todo o amor e apoio disponível para mim em todos os níveis. Que eu seja uma receptora clara daquilo de que preciso e muito grata por esses presentes que me foram oferecidos tão generosamente. Eu sou sendo cuidada eternamente e todas as minhas necessidades estão sendo atendidas com graça e facilidade. Meu coração transborda de gratidão por essas e todas as minhas bênçãos. A medida que recebo generosamente, também sou capaz de dar do meu corpo transbordante de energia divina. Obrigada por me dar toda a orientação e amor necessários para ser um canal claro de paz, que eu seja tão generosa com os outros quanto Deus é comigo. Que toda a humanidade seja abençoada e receba o amoroso apoio à sua disposição. Mais importante, conforme me torno uma receptora mais poderosa da graça divina, eu sou ancorando a energia feminina divina através de mim na Terra. Obrigada, Deus, por essas e todas as bênçãos em minha vida. E assim é. Blog de coração a coração, tradução e locução, Maria Estela Lecoque Miller.